Rapaz anime, que isso, afinal você é bonito, inteligente, lógico, viu, você já olhou bem nos seus olhos, já, viu como seus olhos são bonitos, sua boca máscula, aposto que todo homem gostaria de ser como você é, claro, eu não sei como é que a TV Globo ainda não chamou você pra ser galã da novela das oito, eu não sei, vocês sabem que eu gostaria de ficar aqui contemplando você toda a vida, gostaria sim, você é lindo, gosto de você faca. Desculpa.